Bom, agora vou falar com o Cleiton. Cleiton, uma pergunta um pouco mais polêmica para você. A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, como ela encara, por exemplo, essa não tomada de imposicionamento do prefeito Jorge Mário? Bom, dentro da tua pergunta, vou falar da pergunta também, da minha resposta, dentre outras coisas. A gente está analisando a questão da Câmara, a questão da eleição da Câmara, e quando se fala da Câmara, se fala de vereadores. Então, com todo respeito, se o posicionamento do prefeito é imparcial, evidentemente porque ele julga que todos os vereadores estão em sã consciência para tomar um partido e para se decidir se vai votar a favor ou contra. Mas o que nos leva à mudança na Câmara é justamente o desgaste da imagem do Legislativo. Se você hoje fizer uma pesquisa, vamos falar, se você perguntar hoje como é que está a Câmara, você vai dizer que nenhum vereador presta. Você pega a figura daquele que é o gestor da Câmara, daquele que preside a Câmara, daquele que faz um concurso que fica cancelado pela Justiça, daquele que, numa entrevista, no fim da entrevista, diz que cobra tudo, que quem tem problema de saúde procura o SUS, que ele cobra. Você pega essa mesma pessoa que cancela uma eleição, um autoritarismo. Você pega essa mesma pessoa que dá mais direitos com alguns vereadores e tira direito de outros. Então, na verdade, a ideia nossa de cada vereador, que eu não chamo de grupo, mas eu sim, eu chamo de vereadores legitimamente eleitos e que têm liberdade para optar. Então, essa nossa liberdade fez com que trotasse no nosso coração um sentimento de falar basta, de falar chega e de falar fora. Ou seja, basta desse autoritarismo, basta dessa coisa de querer falar o presidente sou eu que... A Câmara não é casa de Mãe Joana. Mas a ideia que estava sendo construída ao longo do tempo é de se transformar a Câmara de Vereadores nessa imagem. Então, o nosso sentimento foi de dar um basta a essa gestão. E digo mais, digo mais, assim como foi com o Severino Capocante, a Câmara Federal, seria importante que acontecesse isso, porque quando o gestor não se acha hábil para gerir um poder, seja ele privado ou seja ele público, ele renuncia, ele se afasta. Então, nesse momento, nós estamos vivendo mais uma crise política no nosso pensamento. Desnecessária. Totalmente desnecessária. Mas no momento da crise, é necessário que aqueles que são livres e tenham opinião se expressam, se posicionem. Então, a prerrogativa do vereador é a prerrogativa do Cleito, ainda que fosse sozinho, ou do Carlão, ou do Mandinho, ou do Cláudio, do Ademir, ou do Paguinho, ou do Marcelo, se posicionar e falar eu não concordo. Primordial foi não concordar com a atual gestão. Deu uma entrevista esses dias e me falei da aquisição da frota, falei da aquisição de aparelhos tecnológicos, falei de uma série de coisas que eram um bom sinal porque a gente estava vendo dinheiro indo para algum lugar. Certo? Isso é uma questão administrativa. Mas o grande erro do presidente da Câmara hoje são erros políticos. São erros políticos que a cada semana vão acontecendo, que mexem com a população, mexem com o sentimento do cidadão. Porque ainda que é ele que erre, mas aquela pessoa que voltou no Cleito e fala assim, Cleito, camarada, só está falando abobrinha, só está falando coisa que não deve falar, só está fazendo coisa que não deve fazer e o que que você está fazendo? Entende? O que que cada um de nós estava fazendo? Então veio a luz do entendimento que juntos somos mais fortes e principalmente por sermos livres optamos no primeiro momento. Não a essa gestão. Não. Esse aqui não dá. E a gente vem desabrindo o diálogo. Abrimos o diálogo com outros vereadores que aqui não estão também. Olha, não está legal. Acho que tem que trocar, tem que mudar. Dá para você vir? Você pode vir para cá? Vamos dar um basta nisso aqui? Você paga o preço. Você acha que a gente não está pagando o preço? A gente paga o preço. Você abre mão de muita coisa. Você deixa de ter espaço político. Mas para exercer o teu mandato com dignidade, você tem que pagar esse preço. Então, na verdade, é uma questão de vereadores. E nós estamos decidindo a mudança da mesa de eleitora. Nós estamos optando por um novo presidente, até porque regimentalmente permitido. Certo? com a eleição não é um plebiscito de que você chega e fala não, ele vai ficar. Não. A ideia é, agora, não está bom, vai tirar. Vamos colocar outro. E é isso que está acontecendo. os vereadores não estão satisfeitos com a atual presidência, porque antes de nós estarmos satisfeitos ou não, a população já falou, a população já tem demonstrado ontem a Câmara de Vereadores estava cheia. E no final eu ainda falei, era para esse pátio aqui da Prefeitura, esse pátio está cheio também, os corredores estarem tomados, para que a população pudesse participar. A TV de Águia faz muita falta. A transmissão da Câmara está fazendo falta. Isso é um outro assunto. Mas está fazendo falta. A população está sentindo falta. Eu estou sentindo falta. Aqueles que gostam de expressar a sua opinião, aqueles que combatem as ideias de autoritarismo, sentem falta. Por quê? Muitas pessoas não podem ir à sessão e muitas pessoas também têm um conforto de assistir. Então, de cara, espero, espero e torço e vou procurar contribuir de todas as formas possíveis para que, numa futura gestão, a TV diária possa, a TV diária, outras TVs, enfim, a mídia em si, possa estar transmitindo a sessão da Câmara que é muito importante para a população, importante para todos na vida. Bom, Cláudio Mel, a gente falou aqui das denúncias, a gente falou das polêmicas, mas o vereador Cláudio Mel talvez tenha sido mais combatido por apresentar essas denúncias e por até fazer essas denúncias em âmbitos mais, procurar justiça, de fato, para que as coisas ficassem mais claras. Queria que você explicasse um pouco dessas polêmicas, desses processos que estão sendo movidos e também falasse um pouco da formação desse grupo. Anderson, quero mais uma vez agradecer também a oportunidade, dizer que é uma satisfação estar ao lado dos meus pais no Parlamento Municipal. Eu, na verdade, desde o primeiro momento da tomada de posse, o ano todo, passado, eu sempre tive um tratamento diferenciado por parte do presidente, o que evidencia para mim uma questão pessoal e não política. é muito claro a questão pessoal do presidente comigo e não só comigo, os meus assessores que eram às vezes humilhados, destratados, longe de mim, eu ficava sabendo e isso, com certeza, me fez procurar um caminho de defender as minhas prerrogativas como vereador, porque não existe vereador de primeira e segunda classe, todos têm que ser respeitados, um dos princípios básicos de qualquer parlamento, seja ele municipal ou estadual, é o respeito das minorias. Embora nós éramos minoria naquele momento, você vê, regimentalmente, o regimento me garante acesso aos documentos. Eu pedi acesso a alguns documentos e eles me negaram. Qual o caminho que eu tinha que seguir? Eu poderia judiciar, impetrei mandado de segurança e aí sim, eles tiveram que me entregar os documentos, porque eu estou ali para trabalhar, eu estou ali para fiscalizar não só a gestão da Câmara, como também do Executivo, isso é uma função constitucional que é dada para todos nós. Então, em momento nenhum, eu sempre tive muito cuidado de não misturar as questões pessoais com a política. Embora eu já tivesse, por exemplo, com o Marcelo, vários embates no campo político, saindo do plenário, eu sempre procurei tratar todos com maior respeito, com maior divinidade, eu não misturava, mas lamentavelmente, do lado de lá, não era isso que ocorria. Então, você começa a conhecer um pouco mais do regimento e vê que existe excesso, existe realmente um autoritarismo, que existe um ranço com o atual presidente da ditadura militar. não é?